Olá, meus amigos, blog Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação. Estamos aqui na rua Arthur Ramos, centro de Varjota. E é nessa residência que reside a família que a gente vai visitar agora, que procurou a gente, hoje está um pouco decorrido para a gente, estamos aqui de luto, mas essa jovem senhora nos procurou. Esse aqui é o esposo dela, né? Qual o nome da senhora? Santana Gomes da Costa. Santana Gomes da Costa. E o seu nome? Luiz Carlos Nascimento Mendonça. Luiz Carlos Nascimento Mendonça. Amiga, você procurou em nossa residência, nas últimas horas. Vocês estão passando por um problema, sério, enfrentando. Qual é? É porque estou com papel de luz atrasado, já vi de luz, estou necessitando de alimento, calçado com as crianças, leite, e meu aluguel também está atrasado. Quem puder me ajudar. Certo, essa criança é seu filho? É. São quantos filhos ao todo? Cinco. Aquele ali é outro? É, que vai para o colégio agora. Vai saindo para o colégio agora, né? É. Estude bem, viu? E aí são cinco filhos? Cinco filhos. Todos crianças? Todos crianças. O mais velho tem qual a idade? Tem, o Davi tem oito. E o mais velho tem oito anos? Isso. E o mais novo? Caçula? O Caçula é de quatro. É esse? É. Que é gêmeo. Certo. E aí, aqui é alugado? Alugado. Pronto. Lembrando que aqui é Rua Arthur Ramos. Inclusive, é a mesma rua da antiga prefeitura, onde inclusive moram muitas pessoas que têm uma condição boa, mas bem ao lado dessas pessoas, né? Tem essa família. Eu sou doente da coluna. Pronto. A gente vê aqui você deitado numa rede. Alguém pode perguntar. Ele é jovem, deitado, mas não é à toa. É um problema de saúde. É. Doente da coluna. É. E aí, você não tem nenhum benefício, assim, sobre esse problema de saúde? Eu não. Vocês vivem só do Bolsa Família? Família. Certo. E quando tem algum trabalho, você trabalhava, estava trabalhando em que? Em serviço pesado. Certo. Que tipo de serviço? Cimento. Descarregar cimento? É. Certo. E agora, digamos que alguém assista a gente e queira lhe dar essa oportunidade, tem como você aproveitar, mesmo com esse problema de saúde? Tem como você trabalhar? Se fosse isso, eu agora fico pesado. Se eu pegasse isso pesado, daí... Ele arrebenta, né? Ele arrebenta mesmo. A problema de saúde... Não dá pra suportar. Não dá não. E aí, você já procurou alguma solução na parte da saúde, pra ver se consegue? Procurei. E aí, como é que tá? Porque tá tendo especialistas aqui em Vajota agora, né? Tem vários... Procurar um médico, mas não. É só de noite. Ok. Então, cinco filhos, né? Cinco filhos. Aí, ele procurou nós com o posto. Procurou o médico, né? Certo. Aí, o médico disse que ele não pode pegar muito peso mesmo. E a coluna dele tá um pouquinho inchada mesmo. Certo. Você me falava também que gostaria de alguém que quiser doar alguma roupinha para seus filhos? Doar... Informe aí, por favor. É o WhatsApp, né? Pois não. É nove... Nove sete... Não ser decorado. Certo. Não ser decorado. Então, que tipo de ajuda qualquer... Alimento... Certo. Roupa com meus filhos. Eu tô pensando de pagar o aluguel. Dois meses atrasados. É. Isso. E papel de luz que tem dois. Um de água. Um de luz que tá atrasado. Eu tô com medo de cortar. Que ravei outro de água. Certo. Se quem puder me ajudar, que é um coração bom, me procure. Ok. E algum tipo de trabalho só ele pode fazer? Ou você tem que cuidar das crianças? Não dá pra fazer nenhum? Não dá pra me trabalhar. Eu acho que tem as crianças pra me cuidar. Entendo. E ela também tá meio adoeitada também. Uma das crianças, né? Isso. Que é a menina. Ok. Até eu também tô. Ontem eu fui no posto, acabei... Problema de... Tipo gripe? É, gripe. Ok, gente. Então, tá aqui. Eu acho que eu consegui o telefone dela. Que ela, inclusive, entrou em contato com a gente também pro telefone. Além de ter ido pessoalmente, né? E... Tô tentando abrir aqui no outro celular. Mas tá aí. Quem puder ajudar, fica aqui no finalzinho da rua Arthur Ramos. Né? E a gente agradece, inclusive, a gente tem informação que aqui na mesma rua funciona a Secretaria de Assistência Social. Eles sempre doam tipo cesta de frutas, né? Eu mesmo ganhei uma. Ah, você ganhou uma da Secretaria de Assistência Social, né? Então, graças a Deus. Isso já aliviou. Mas a sua necessidade é grande. É preciso de mais ajuda. Então, tá aí, pessoal. O telefone dela é o 997-49-9556. Né? 997-49-9556. Ok? O WhatsApp. Quem quiser, puder ajudar, entre em contato com ela. A gente volta a qualquer momento com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Blog Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação, também sentido na pele, na tela da solidariedade. Com certeza. Com certeza.